O Fatomaringá.com hoje no Sesc, porque acontece uma premiação através do Instituto Selo Social. Estou em companhia do presidente Fernando Assad. Explica para nós desse prêmio social. Olha, o Selo Social é um reconhecimento de projetos de impacto social que ajudam o Maringá, Sarandi e Paissandu a serem cidades melhores para a gente viver. Então a ideia é que a gente reconheça aqui quem ao longo de 2023 colaborou com projetos de impacto social e projetos que são alinhados com a agenda de desenvolvimento da ONU, com os ODS, para que a gente pudesse ter erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade e tantos outros objetivos que a ONU propõe para o mundo e que a gente traz isso para a cidade, mobiliza, assessora projetos. E hoje é o grande dia da gente reconhecer, certificar, aplaudir quem está ajudando as cidades a serem melhores para a gente viver. E esse prêmio vai para o setor privado e para o setor público, prefeitura, caritas, quem são os premiados? Nós temos esse reconhecimento para o poder público, então algumas secretarias municipais, escolas públicas, iniciativa privada, então empresas do município e também para as entidades sociais. Então a gente reúne, uma das premissas do selo social é reunir os três setores para que a gente possa juntos conversar, fazer parcerias e aí sim a gente unidos a gente conseguir desenvolver o município. Quem é o Instituto Selo Social? Nós somos uma ONG, uma organização social sem fins lucrativos, temos sede em Santa Catarina, mais de 10 anos de atuação com esse programa em várias partes do Brasil, só agora em 2023 mais de 500 organizações participaram do programa em todas as partes. Essa certificação, ela visa mostrar o quanto essas entidades estão fazendo o trabalho por Maringá, também esse ano participando também em Sarandi e Paissandu. Essa certificação vem de uma capacitação, assessoria que o selo social entrega a essas entidades durante todo o período. E a sua secretaria, qual projeto entra nessa certificação? Nós temos um trabalho com os idosos, nós temos outros trabalhos também, mas cada, porque nessa certificação eles são projetos que são inscritos. Nós temos hoje no município cinco secretarias sendo certificados com projetos inscritos nesse selo. Nós temos uma gama, a prefeitura tem uma gama de projetos, mas nesse selo foram inscritas cinco secretarias. Fora outras entidades daqui de Maringá e região, foram mais de 100 inscrições, mas estão sendo certificados 79 projetos.